Bom, bom dia a todos e a todas. Nós queremos, então, começar essa sessão. Primeiramente, agradecendo a presença de todos, a presença do professor Magna e do professor Sérgio. Esse é um evento que nós estamos fazendo conjunto com o GGTE e o EA2. E nós já estamos marcando o próximo, que vai ser em novembro, 12 de novembro, que a gente vai fazer lá no EA2, continuando essa ideia de convidar colegas da universidade para falar sobre aprendizagem ativa, o que estão fazendo com relação à aprendizagem ativa e tecnologia. Bom, hoje nós temos a presença de dois colegas, o professor Marco Antônio, que é coordenador associado da FT, e a professora Tereza, que é da engenharia química. hoje a gente tem dois engenheiros falando para nós. A ideia é, como a gente falou na outra reunião que a gente teve aqui, são professores que visitaram, fizeram parte de um grupo que visitou escolas e universidades nos Estados Unidos, em 2012, e voltaram com a ideia de ajudar a implantação da aprendizagem ativa aqui na Unicamp. Então, a gente está convidando essas pessoas que estiveram nesse grupo para dizer o que estão fazendo e assim por diante. Bom, eu queria rapidamente agradecer a presença de todos e passar a palavra, então, ao professor Sérgio, Sérgio, que é do coordenador, coordenador do EA2. Obrigado, professor Valente. Bom dia a todos. Eu acho que esse momento aqui para nós é muito importante, porque há muito tempo que a gente vem se namorando, né, o EA2, o UGTE, na linha assim. Existe uma área que nós estamos muito próximos, né, e que a gente precisa, portanto, começar a conversar. Eu acho que nesse período, pelo menos nesse um ano que a gente vem se aproximando, eu acho que o momento que eu acho que ficou, para mim, pelo menos claro, foi quando a gente percebeu que a grande questão que se coloca para nós é a questão do ensino ativo como uma das grandes saídas que nós temos para a questão do ensino aqui na universidade. E o Valente tem experiência na área, nós estamos construindo uma experiência na área, e isso, portanto, não tem sentido duas instâncias, numa mesma universidade, para cada uma na sua. A ideia é nós realizarmos, a partir de hoje, pelo menos quase que um encontro mensal, trazendo para cá experiências que estão sendo realizadas aqui na universidade ou fora. Nós queremos realmente discutir sobre isso. No EA2, nós estamos trabalhando com uma ideia que me parece que eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte, quando a gente olha o panorama das grandes universidades de ponta, a gente observa que todas as universidades de ponta não são de ponta porque tem pesquisa forte só, mas são porque também tem ensino forte. Não existe universidade avançada que não tenha também um sistema de ensino forte. E é isso que a gente acha. Se nós queremos que a Unicamp tenha, portanto, uma posição de ponta em termos mundiais, nós temos que começar a construir isso. Temos um longo caminho a percorrer, porque essa é uma área que nós não tivemos o devido cuidado durante esses anos. Dentre as dificuldades que a gente tem observado, a gente vê a necessidade de superar certas concepções de ensino e aprendizagem, e uma das estratégias que nós estamos vendo é essa. O ensino ativo vem trazer para nós uma ideia de que, se nós quisermos melhorar o nível de aprendizagem dos alunos em sala de aula, nós temos que rever nossas práticas. Essa é uma questão chave. Bem-vindo a todos. Eu acho que a gente espera que esse namoro aí dore bastante, Valente. E eu queria, então, agora chamar o senhor Magna, que vai fazer algumas palavras para a gente. Obrigado, professor Sérgio. Professor Valente, bom dia a todas e todos aqui presentes. A pró-reitoria de graduação tem se esmerado bastante, imagino eu, nessa linha de valorização das ações relativas ao binômio ensino-aprendizagem. E, nesse sentido, que, entre outras ações que vêm tendo grande repercussão quanto aos seus resultados, principalmente em relação à participação e ao comportamento do nosso quadro docente, o evento de hoje se enquadra exatamente nessa linha. E os dois órgãos que vêm namorando, na realidade, como bem lembrou o professor Sérgio, esperamos que esse namoro evolua rapidamente para um consolidado casamento, ou ao menos uma união estável, que nos permita dar continuidade a essas ações, visto que, nas suas respectivas competências, tanto o EA2, coordenado pelo professor Sérgio e sua equipe, quanto o GGTE, pelo professor Valente e sua equipe, são órgãos que têm reconhecida notoriedade, não só dentro da nossa universidade, como também já são mencionados o GGTE, já mais conhecido ainda do que o EA2, sendo que o EA2 ainda tem uma ação muito mais dimensionada dentro dos nossos perímetros, mas o GGTE já tem participado em eventos nacionais e internacionais, através de seus trabalhos e experiências, nos permitam, de fato, consolidar esse caminho. E eu, como o responsável pelo órgão central para a reitoria de graduação, a qual estão ligados esses dois órgãos, o EA2 é um órgão administrativa e funcionalmente ligado à PRG, o GGTE é um órgão também ligado à administrativa PRG, mas também à PRPG, a pós-graduação, evidentemente, já que o ensino, nós simplesmente didaticamente o dividimos em etapas, mas é sempre uma situação que se estabelece linear e continuamente, razão pela qual, então, existe essa ligação com ambos os níveis de ensino, que nos permitiram chegar a alçar voos mais altos, como o projeto que se inicia hoje. Eu gostaria de cumprimentar tanto o EA2 quanto o GGTE, pela ideia e iniciativa de trazer esse conceito novo da aprendizagem ativa, relativamente novo para nós, mas já vem sendo utilizado em outros lugares, especialmente em universidades de ponta, como bem lembrou o professor Sérgio, no exterior, e cumprimentar os nossos dois conferencistas de hoje, professora Maria Tereza e professor Marco Antônio, que já tem uma tradição de colaboração com a pró-reitoria de graduação. Professora Maria Tereza, quando nós assumimos a pró-reitoria, ela estava deixando a coordenação do nosso programa de moradia estudantil, mas ainda continuou trabalhando conosco na coordenação do curso de graduação da faculdade que pertence, faculdade de engenharia elétrica e, perdão, de engenharia química, e quando, ao final do seu mandato de coordenadora, aceitou continuar trabalhando conosco agora na coordenadoria de projetos, não, na coordenadoria de qual? Coordenadoria de ensino, de ensino do EA2. O EA2 tem três coordenadorias, projeto, avaliação e ensino. E a professora Maria Tereza, então, deixando a coordenação do curso de engenharia química, para a nossa felicidade, continua trabalhando conosco agora no EA2. O professor Marco Antônio tinha sido, antes de ser diretor associado da faculdade de tecnologia, coordenador de ensino também, e por essa razão participava continuamente das atividades de uma das mais importantes subcomissões da Comissão Central de Graduação, que é a Subcomissão de Legislação e Normas. Recentemente, essa subcomissão promoveu uma alteração no seu regimento, e por essa razão, o professor Marco Antônio agora acabou se afastando da sua participação, já que uma outra dinâmica foi estabelecida por força dessa alteração regimental, mas ele continua participando de outras atividades encabeçadas pela PRG, tanto que, recentemente, representou a Pró-Reitoria de Graduação no encontro que nós fazemos, duas vezes por ano, de PAD e PED, pela Pró-Reitoria de Graduação. Ele apresentou todas as características do programa de apoio didático, que é aquele que congrega os nossos alunos de graduação. E hoje, nesse evento promovido pelos dois órgãos ligados à Pró-Reitoria de Graduação, também nos dá a satisfação de aqui comparecer e dividir conosco a sua larga experiência nesse tema. De tal forma que nós começamos não só pelo tema, pelo fato de termos esses dois órgãos unidos, e pelos dois conferencistas convidados, de maneira bastante positiva e otimista, que esses encontros de aprendizagem ativa que, ora, se iniciam, de fato, venham a trazer bastante resultado. Agradeço, então, a presença dos dois professores, Maria Tereza e Marco Antônio, e agradeço mais uma vez a iniciativa, e vamos começar com o que, de fato, interessa. Boa sorte a todos. Obrigado, Marco. Bom, vocês combinaram como é que começa ou não? Quem começa? Ladies first? Ladies first. Você tem um PowerPoint? Já está lá. Já está lá. Aqui, eu piloto daqui, tanto faz. Aqui, está bom? Tem isso aqui. Esse aqui você consegue. É só colocar lá. Você tem um apontador aqui. Esse aqui. E aqui, muda para frente, e esse aqui, muda para trás. Ah, vai para frente. Está bom. Está vendo? Está bom. Obrigada. Bom, ele me faz ficar nesse pedaço aqui. Eu sou um pouquinho agitada, gosto muito de andar, mas, primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço. Eu agradeço o convite do professor Valente para estar aqui hoje. Tem um grande tempo de Unicamp, vou completar 35 anos na Unicamp, na Engenharia Química. E que partilhar um pouco dessas experiências que a gente vem desenvolvendo na Faculdade de Engenharia Química. Essas experiências, elas, não necessariamente, vocês vão ver, a gente não é o uso intensivo de tecnologia ainda. Queremos chegar lá. Mas, essas experiências que a gente vem desenvolvendo, elas já têm um bom tempo em termos de planejamento pedagógico. E elas se intensificaram, a partir desse evento que o professor Valente citou, que um grupo de professores da Unicamp foi convidado para participar de um programa de uma semana, na Universidade de Harvard, que tem um órgão especializado na divulgação dessas ferramentas, ou mesmo práticas, boas práticas de ensino, e um grupo grande, 15 professores da Unicamp, 15 de fora da Unicamp, eu já não lembro mais de que universidades que eles eram, nós fomos num grupo grande para lá. E depois, quer dizer, no fundo, esse grupo não tinha algumas ideias de desenvolvimento conjunto, que acabaram não acontecendo, mas, em alguns pequenos grupos, nós continuamos mantendo contato e trabalhando de alguma forma, e, em particular, no meu caso, participei com iniciativas de colegas da Faculdade de Engenharia Elétrica, que tem um outro grupo lá, um grupo informal, chamado EAE, em que eu participei assistindo várias palestras que eles organizaram, e que alimentaram muito do que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje. Então, dizendo, a expectativa, se é de apresentação de uso intensivo de tecnologia, não é isso, até pela minha própria atuação dentro do EA2, eu vou tratar um pouco mais de outros aspectos da questão do ensino ativo. Então, eu fui, inclusive, procurar o que é ensino ativo. Ensino ativo não necessariamente é o uso da tecnologia, mas é você ter uma boa prática em sala de aula e fora dela, quer dizer, no planejamento da sua disciplina, que faça com que haja uma participação ativa do seu aluno. E por que isso? Quando a gente olha o mundo do professor, é um mundo, isso daí foi, inclusive, apresentado para a gente em Harvard, nesse curso, e quando você olha isso, você fala, bom, é um homem da renascença, porque a gente tem que trabalhar com todos esses inputs, quer dizer, e fazer disso alguma coisa que faça sentido para você e para o aluno, não é só para você. Então, é um mundo complexo, em que pedaço desse mundo que a gente se localiza. A minha intenção não é que vocês leiam tudo isso, mas é só trazer aqui uma parte da inspiração, que, inclusive, nessa semana que nós passamos lá, se falou muito, muitos professores do MIT participaram dessa nossa semana lá em Harvard, e o que eu acho muito interessante dessa fala do antigo reitor do MIT, que implementou uma série de modificações curriculares e introdução de ensino ativo no MIT, ele faz uma reflexão que eu acho muito interessante, que ele fala, olhando para trás, isso foi em 2005, quando eles fizeram essa implementação, e ele diz, olhando para trás, nos 35 anos de experiência que ele tinha, ele via, como um educador na área de engenharia química, que as problemáticas continuavam sempre sendo as mesmas, as perguntas eram as mesmas, que como você vai fazer que um calouro tenha um ingresso na universidade que seja motivador, como comunicar aos engenheiros, no caso, o que eles fazem, como comunicar aos engenheiros quais são as habilidades que eles precisam desenvolver, e ali que eu destaquei depois, em vermelho embaixo, como fazer com que esses estudantes pensem profissionalmente, de um ponto de vista ético e responsável socialmente, quer dizer, essas são questões que não apareceram agora, são questões que sempre estiveram presentes na educação. E ele diz que isso são assuntos que sempre estiveram presentes na área de ensino, mas que, por outro lado, na área de engenharia, nós partimos desde a educação de cálculo até os computadores wireless hoje, então, o que fazer isso com certeza mudou, e o que usar disso, não só na forma de ensino, mas, principalmente, porque o aluno mudou. Pelo acesso a isso, tudo, o seu perfil mudou. Bom, de fato, um dos gráficos que eu mais gosto é esse aqui. Talvez muitos de vocês já conheçam, é um gráfico que o primeiro contato que eu tive com ele, ele saiu na revista Veja, muitos e muitos anos atrás. Depois disso, ele, em Harvard, ele também foi apresentado. E o que eu acho interessante aqui de mostrar, é exatamente isso, né? Ele fala, eles atiraram no urubu e acertaram no gavião. Na verdade, eles estavam fazendo um experimento diferente e acompanharam a atividade cerebral das pessoas ao longo de alunos do MIT ao longo do tempo. E o que é interessante que eles viram é o seguinte, que o aluno vendo TV tem baixíssima atividade cerebral. Dentro de uma sala de aula tradicional, também, a atividade cerebral do aluno assistindo uma aula tradicional é a mesma dele assistindo TV e comendo pipoca. E é por isso que a gente olha para a cara deles e fala, o que está acontecendo na sala de aula? Aí você olha aqui, o aluno estudando, o aluno dormindo, ele tem mais atividade cerebral do que na sala de aula, isso é impressionante, dentro de um laboratório. Enfim, isso, para mim, foi altamente inspirador do ponto de vista de não dar para a gente continuar tratando a sala de aula de uma forma tradicional. Quer dizer, aqui, como engenheira, isso daqui está publicado, foi um estudo feito no MIT, com outra finalidade, mas que se observou isso. Então, quer dizer, é extremamente interessante e motivador porque a gente muda, transforma a sala de aula e busca outras formas de ensinar e o aluno de aprender. Então, um outro aspecto que lá foi bastante discutido foi a questão da taxonomia, quer dizer, o que você pretende alcançar no seu planejamento de curso. Inclusive, já outros professores aqui da Unicamp que fazem aplicação de tecnologias ativas dentro da sua sala de aula, eles, inclusive, levantaram esse aspecto, o aspecto que, frequentemente, você, na sala de aula, está trabalhando nesse nível, nesses níveis aqui mais baixos, onde as perguntas tradicionais são essas, reconheça a lista, leia este encontro, explique, enfim, questões desse tipo, e quando a gente chega na prova, a gente quer que o aluno avalie, crie, quer dizer, faça atividades de nível mais elevado. Para que a gente chegue lá, nós temos que treinar o nosso aluno, temos que expor o nosso aluno a outras formas de trabalho para que ele consiga fazer isso. Isso não são construir relações sobre conhecimento, relações criativas e tudo mais, não é uma coisa fácil. Você não faz só olhando. Então, você precisa ter uma outra maneira de trabalhar dentro da sala de aula. Então, quando você olha para um projeto pedagógico de uma disciplina, e eu estou fazendo um curso com o professor Sérgio, e está sendo... Eu posso tirar essa flor aqui da frente? Porque ela está, na verdade... Ela está na frente, está um pouquinho complicado. Ah, obrigada. Quando a gente olha para o projeto pedagógico de uma disciplina, todos esses... Opa, eu fiz... Apertei o botão errado, é óbvio, não é? Está aqui. Quando a gente olha para o projeto pedagógico de uma disciplina, que isso, inclusive, foi uma das apresentações no workshop, faltou o P, ali, LASPAL, em outubro de 2012, a gente vê que é um processo complexo, não é uma coisa simples. Então, tratar os objetivos da aprendizagem, tratar feedback dos estudantes, avaliação do aprendizado e, aqui, as chamadas melhores práticas. O nosso workshop lá, ele se concentrou nas chamadas melhores práticas. Os outros aspectos ainda são aspectos que têm muito chão para a gente discutir e implementar. Então, o que eu quero mostrar aqui, depois que retornamos desse workshop, eu já tinha, assim, uma semente de buscar sempre trabalhar melhor dentro da minha sala de aula, mas isso me estimulou mais ainda a buscar a minha instrumentalização, informação para mim mesma. E um dos autores com quem eu tive contato, o Geoff Petty, através desse grupo EAE, e ele tem muito material, se vocês procurarem na internet, é muito rico, bastante objetivo, mas ele tocou num ponto aí, que, para mim, é um centro nervoso, é uma questão muito grave. Que é o seguinte, ele diz, ele afirma, que os professores que querem cobrir uma grande quantidade de matéria dentro da sala de aula, com alunos que podem não ter todo aquele potencial que você espera, ou não desenvolveu aquele potencial, prefiro falar assim, porque, se não nós estamos fazendo um apartheid, não é essa a ideia, né? Quer dizer, mas é levar todos os nossos alunos a aprender na sala de aula, normalmente a gente se limita às chamadas tarefas de reprodução. Então, ele vai reproduzir na prova, na sua avaliação, aquilo que você fez na sala de aula. O que, dentro da taxonomia, se nós queremos chegar lá em cima e criar, já é um grande problema. E ele mostra, nesse artigo dele, Teaching Today, de 2004, como os estudantes podem chegar a respostas corretas de assuntos que eles não dominam. Isso é uma coisa que chama atenção. Então, muitas vezes, a gente está falando do aluno que reprova, mas, às vezes, a gente tem que se preocupar se os alunos estão adquirindo ou estão se apropriando de um conhecimento que a gente espera que ele esteja se apropriando. Para isso, você tem que desenvolver estratégias dentro da sala de aula para que você meça esse nível de aprendizado que a gente espera que ele tenha. Então, isso, para mim, foi muito, muito inspirador. Então, significa que a aprendizagem tem que fazer sentido para o aluno. Ele não vai apenas lembrar, mas ele precisa passar da chamada memória de trabalho para uma memória permanente. Então, reprodução para o raciocínio, as tarefas de reprodução, que é copiar um diagrama, solicitar uma definição, executar um cálculo, e tarefas de raciocínio que favorecem o aprendizado efetivo. Os alunos não criam o seu próprio significado, ficando presos apenas na tarefa de reprodução. Então, como é que a gente organiza um curso para que ele passe daquele estado da memória de trabalho para uma memória permanente? Gostei muito do que ele apresenta nesse livro. E ele, então, se reporta a estudos que foram feitos nos Estados Unidos, em que eles trabalharam com dois grupos, um grupo de controle, dois grupos de controle, um que foi submetido a práticas normais de ensino, tradicionais, e outro que foi submetido a outras práticas, práticas ativas de ensino. O que eles observaram foi o deslocamento da média, em termos de aprendizado. E o que eles chamam de tamanho de efeito é o deslocamento em termos de... Nossa, me faltou a palavra agora, mas enfim, vou lembrar. Então, o deslocamento do que eles chamam de tamanho de efeito igual a 1 seria o equivalente a um ano de educação. Ou seja, o aluno se desloca o equivalente a um ano se você usar boas práticas que favoreçam o aluno ter um aprendizado mais efetivo. Então, ele apresenta nesse livro, ele apresenta muitas medidas disso, e muitas estratégias que podem ser usadas, e eu destaquei algumas aqui. Por exemplo, feedback e avaliações formativas. O fator de impacto, o tamanho do efeito é 0,81, ou seja, lembrem-se que 1 significa há um ano de deslocamento na aprendizagem. Aí é 0,81. Então, é um grande fator de impacto, desde que o seu feedback para o aluno, as suas avaliações, sejam associadas a uma atividade e não ao aluno em si. Então, muitas vezes o que a gente faz, a prova, ela tem que ser alguma coisa construída, construída ou outras formas de avaliação que sejam associadas a uma atividade, e não só aquela medida que o aluno muitas vezes não vê um propósito, associado a um produto ou processo, ser uma avaliação específica, ele entender sobre o que ele está sendo avaliado, o feedback rápido, evitando propagação de erro. Então, aquela prática que a gente sabe, se você faz uma prova, demora dois meses para entregar uma nota, não adianta, nesse período, coisas que já estejam comprometidas no aprendizado do aluno, ele não vai recuperar mais para frente. Então, uma coisa tão óbvia que você fala, bom, eu como professor tenho que refletir um pouco sobre isso. usar as avaliações formativas de maneira que ele se torne parte integrante do aprendizado, pois eles ocorrem durante o aprendizado e influenciam diretamente o aprendizado que o aluno tem. Outra boa prática, que tem também um tamanho de efeito de 0,81, é o chamado ensino interativo com toda a classe, que é o conjunto de métodos estruturados, uma instrução direta, explícita, ativa, adequado para matérias com sequência de tópicos, atividades que envolvem a classe toda. Então, o uso desse chamado ensino interativo, o que para mim ficou muito claro quando eu fui buscar essa instrumentalização, é que antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, eu precisaria, na verdade, ter muito bem estruturado o meu curso e saber o que eu vou perguntar para o meu aluno. o que eu vou lançar de desafio para esse meu aluno. Não é uma coisa tão simples. Um outro, representações visuais, que tem um tamanho de efeito de 1,2, que é bastante grande. Então, organizar conteúdo visualmente, melhorar, ele é melhor se for produzido pelos próprios alunos, quer dizer, eles ativamente constroem esse conteúdo, construir mapas mentais, diagramas de bolha, e mostrar relação entre diversos conceitos. Então, aí eu destaquei três, que no fundo, de alguma maneira, foram usados nas experiências que a gente teve lá, mas tem vários outros, que também têm tamanhos de efeito no aprendizado do aluno, bastante significativos. Então, o aluno tem que ver um valor no aprendizado. Então, os objetivos têm que ser muito claros, porque se você lança uma atividade que também não é clara, também não adianta. O que eu percebi é que, se gera muita questão, que ele não está entendendo o que ele tem que fazer, a atividade não está clara. Isso é fundamental. Deve ser prazeroso e responder algum anseio do aluno, e é mais fácil o seu aluno participar do estabelecimento dos objetivos daquela sua disciplina. Então, vou falar um pouquinho de algumas experiências que a gente teve na FEC, que vocês vejam que não é propriamente só a questão de uso de tecnologia. Duas dessas experiências estão sendo desenvolvidas por mim e pela professora Lucimara, que está aqui, que é a atual coordenadora de ensino, coordenadora de graduação da engenharia química, e uma disciplina que eu já venho há mais tempo trabalhando com ela, que é a disciplina de projeto. Então, para mim, é muito interessante acompanhar essa experiência, porque eu estou acompanhando três disciplinas. E essas disciplinas, todas elas são muito... elas adquirem um significado muito grande. Por quê? Porque uma se refere ao aluno quando ingressa, a outra quando o aluno está praticamente no meio do curso, um pouquinho para frente, e a última quando o aluno está saindo do curso. Então, você observa a atitude do aluno. Eu acho muito interessante que, frequentemente, quando a gente está trabalhando aqui nessa disciplina, que é a disciplina de projeto químico, que é integradora de conhecimento, e que essas experiências começaram em 2004, então não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, a gente vê aqui um aluno muito desmotivado. Muito desmotivado. Então, quer dizer, em algum momento, para mim, a gente perdeu esse aluno ao longo do curso. Então, começar a trabalhar mais cedo é extremamente importante. Essa outra disciplina aqui é uma disciplina muito complexa, ela é o coração da engenharia química, e ela envolve um conjunto de conhecimentos muito grande. E uma outra que tem sido muito prazerosa é essa disciplina, que é a primeira disciplina que os alunos têm contato com a engenharia química. Então, nós falamos, nós vamos trabalhar com esse aluno para tentar ganhar esse aluno o máximo possível para estimular o curso de engenharia química. Essa disciplina, ela tem um caráter, eu diria, super desafiador. Porque quando foi construído o programa da disciplina, quando você lê detalhadamente, você fala, não é possível. São duas horas de contato que a gente tem por semana com o aluno, e teria que falar tudo isso. Dar uma formação técnica sobre processos químicos, balanço de massa, energia, tudo aquilo. Tratar de aspectos formativos da vida profissional. Informação sobre carreira, informação sobre a FEC. Então, quer dizer, na verdade, é um monstro de olhos verdes, porque você tem que falar de tudo, desde uma formação técnica até outras coisas. Como é que você vai fazer isso com a disciplina? A nossa primeira experiência, logo depois que a gente voltou do LASPAL, não foi, assim, digamos, uma brastempe, a gente tem que tentar, mas o fato de não ter sido muito boa, não quer dizer que a gente não foi, serviu muito para a gente fazer uma reflexão, o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, a Lucimara e eu, nós dividimos essa disciplina, nesse primeiro semestre desse ano, em três eixos. A inspiração para isso foi no LASPAL. Nós fizemos uma oficina no Olin College. O Olin College é uma escola de engenharia que é pioneira nos Estados Unidos e no mundo em termos de cursos, que eles chamam de cursos espirais, que são baseados em projetos. É uma experiência muito diferente. E nós fomos submetidos a uma oficina, nós passamos um dia no Olin College, e foi muito interessante a experiência que nós passamos, e nós vimos o quanto a gente consegue pensar sobre problemas novos, mesmo você aparentemente não tendo um conhecimento específico sobre aquilo, mas como você constrói um conhecimento. Foram professores do curso de engenharia de materiais, nenhum de nós era engenheiro de materiais, nenhum de nós tecnicamente conhecia sobre aquilo, mas como a gente conseguia construir um conhecimento com uma forma guiada de você construir esse conhecimento, mas ativamente você mesmo trabalhando. E nós fizemos isso muito semelhante aqui. Então nós dividimos a disciplina em três eixos. Tem um eixo de formação técnica, um eixo de aspectos formativos da vida profissional e aspectos informativos. Os aspectos informativos das disciplinas, nós tratamos na forma de uma visita guiada à faculdade de engenharia química, onde eles conheceram tudo, teve uma palestra no final de semestre, uma aula inaugural, enfim. E deixamos sempre aberto o acesso dos alunos a nós como coordenadores na época. Os aspectos formativos da vida profissional, nós usamos aí sim, no caso foi usado o ensino aberto, que para o próximo ano se pretende migrar para o Moodle, que foram fóruns de discussão. Isso foi extremamente interessante. Então esses aspectos éticos, responsabilidade social, tudo isso que perpassa a carreira de todos nós, mas com o foco, no caso, na engenharia química, nós tratamos na forma de fóruns. Então eram lançados desafios, os alunos tinham que ler, quer dizer, nós mostrávamos a literatura básica, que os alunos tinham que acessar, eles tinham que ler e tinham que dar as suas próprias opiniões, e opiniões sobre as opiniões dos colegas também. Então tudo isso, esses aspectos foram todos avaliados na forma de fórum de discussão. tinham um tempo de abertura e fechamento do fórum, e que eles tinham, nós tratamos plágio, tratamos ética, meio ambiente, segurança, então eles tiveram contato com aspectos da profissão que são extremamente críticos. quer dizer, acidentes importantes, falta de ética em acidentes da indústria química, como é que isso aconteceu, como é que a sua postura, enfim, foi bastante rico, porque a gente percebeu como o contato com essas coisas é pequeno, é muito pequeno e tem que ter uma reflexão. e nós deixamos a parte técnica para tratar aí nas horas de contato. Então aí nós usamos a estratégia de aprendizado baseada em problemas. Então o que nós fizemos? É muito interessante, porque embora a gente vá em engenharia química, é talvez das engenharias aquela que está mais longe da gente em termos do que é a vida de um engenheiro químico, o que você faz. E aí eles viram que praticamente tudo que você tem contato na sua vida do dia a dia vem de uma indústria química. Mas é difícil imaginar como é que isso foi feito, como é que isso é um processo. E eu sempre brinco que a engenharia química é uma questão de fé. Você entra em um laboratório, você vai ver uma coluna de destilação, entra um líquido incolor, saem dois líquidos incolores e você diz que separou duas coisas. Quer dizer, realmente você precisa de um pouquinho de imaginação e do uso da formação técnica para compreender o que está acontecendo. Então, o que nós fizemos? Aí nós usamos uma estratégia parecida com a do All in College. Nós temos uma bandeja com vários produtos químicos. Produtos que estejam na ponta do consumidor, produtos que estejam no meio, em qualquer lugar. Depois que eles formam os grupos, isso a gente tem um certo problema dentro da Unicamp no primeiro ano, que leva quase um mês para você ter uma turma estabilizada. Isso é um nó. porque com essas várias chamadas de vestibular, até que uma turma se estabilize de primeiro ano, nós temos... Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir. O que nós vamos fazer com respeito a isso? Porque leva um mês para estabilizar uma turma. Num semestre de quatro meses, um semestre que não tem seis meses, mas tem quatro, isso é um horror, porque na realidade eles vão estar estabilizados para fazer alguma coisa nessa área ao final do primeiro mês, ao final de março. Isso eu acho que precisa ser bem refletido. Mas eles escolhiam um produto. Então, é uma farra esse dia na aula, porque eles vão lá, não sabem. Então, tem assim, tem produto farmacêutico, tem álcool, tem óleo combustível, tem não sei o quê. Então, eles olham, quer dizer, tem... Pode ter roupa, quer dizer, e aí eles vão ter que entender como é que aquilo está presente na vida deles. Agora, eles fazem essa escolha, então, é um... A gente parte do concreto. Isso é extremamente interessante, porque ele tem uma coisa concreta para trabalhar. As metas intermediárias são feitas acompanhando um processo importante e histórico da engenharia química, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, e eles têm feedback contínuo. Então, o que a gente faz? Aqui é a sala. Nunca estão sentados, frequentemente estão em pé, circulando pela sala, e aí tem um outro aspecto, nós não temos as salas organizadas para isso. A gente sente falta, por exemplo, de acesso mais contínuo à internet para que eles possam trabalhar melhor. Então, na fotografia da esquerda, eles estão na sala de aula. E, às vezes, a gente tem que até pedir para eles baixarem o tom de voz, porque a aula fica tão animada que a sala do lado começa a reclamar. A outra aqui já foi na sala de computação. Ela propicia menos, porque as bancadas são fixas, é muito difícil. é muito difícil. A sala é grande, você tem que falar com 60 computadores ligados, com 60 ventoinhas. É bastante complicado. Uma sala longa, maior do que essa, é bem difícil você controlar isso daí. Então, realmente é... e exige muito jogo de cintura do instrutor, porque as perguntas são as mais variadas possíveis. Porque eles estão ali, eles fazem, fazem várias vezes a mesma pergunta, de formas diferentes, em contextos diferentes. Realmente é... A gente sai... Eu digo que a gente sai como manga chupada, só o caroço. Mas é uma aula muito estimulante. Então, o que a gente faz? Nós temos, então, o aluno, ele tem um produto para estudar, do ponto de vista processo, e trabalhar com algumas questões técnicas da engenharia química com esse produto. Porque ele não sabe nada disso. Então, o que nós fizemos? Nós temos um processo guia que nós, como instrutores, desenvolvemos na sala de aula e vamos colocando questões para eles. Eles vão desenvolvendo o nosso e depois eles têm que fazer as mesmas tarefas nos processos deles. Então, nós escolhemos. É o mesmo processo, é síntese da amônia, e não é à toa, é um processo escolhido porque ele tem determinadas características que a gente quer trabalhar ao longo do curso. Por isso que eu falo que não é uma atividade qualquer que você joga na mão do aluno. Tem que ser uma atividade extremamente organizada. Então, a síntese da amônia, por quê? Ela é muito rica em termos de observação de ciência. Desde o começo, por que se pensou na amônia, a descoberta da ureia e tudo mais, como fertilizante. Os obstáculos técnicos que são fenomenais no desenvolvimento da síntese da amônia. A questão do desenvolvimento científico, a presença marcante da termodinâmica, da cinética, de aspectos da engenharia química que estão fortemente presentes nesse processo. E esse processo foi desenvolvido por um desafio que, no final do século XIX, a Europa estava à beira de uma forma generalizada e a Royal Society of Science de Londres lançou o desafio para a comunidade científica de desenvolver um processo para a produção de fertilizantes. Foi uma corrida enorme que foi ganha pela BASF naquele momento, mas vários outros processos apareceram. Então, tem esse lado também da ciência presente na vida das pessoas e trazendo alguma coisa em prol do desenvolvimento. Mas tem um resultado inesperado, que é a fabricação de explosivos, que gerou, que foi fortíssima, quer dizer, o primeiro processo apareceu em 1909, em 1914, estava na guerra, foi o primeiro uso do TNT e do TNG, que foi desenvolvido por Alfred Nobel. E que, então, tem a questão dos aspectos éticos e, em função disso, que ele criou o prêmio Nobel, que até hoje é tão almejado dentro da comunidade científica. Então, mostra que a realidade não tem um tom só. Os alunos precisam navegar nessas diferenças que existem. Segurança de processo, porque é um processo que é feito em uma pressão altíssima, temperatura altíssima, muito perigoso. E a gente estimula também a pesquisa bibliográfica, seleção de conteúdo, isso é uma coisa que a gente tem que fazer até que ele acabe de usar o Wikipedia e o EBA, é uma coisa fantástica. Então, o Google Academics, como é que você faz, como é que você faz uma pesquisa, como é que você se referencia, qual é o conteúdo de boa qualidade, tudo isso precisa ser trabalhado com eles. Então, a gente trabalha tudo isso dentro da sala de aula. Por outro lado, ele tem o problema dele. Então, ele tem que desconstruir o processo dele a partir do produto. Então, é como, é similar a uma brincadeira de Lego, só que é o contrário. Você vai abrindo aquela caixa e vai descobrindo o que tem dentro da sua caixa. É um processo muito rico. O aluno fica extremamente estimulado, porque ele não faz ideia do que está por trás de um processo. e se eu chegar lá e colocar na lousa o que está atrás de um processo, também nós vimos que também não adianta de nada. Então, isso estimula muito a curiosidade. E ele é que vai construir essas relações. Então, eles fazem, os grupos fazem o mesmo com seus respectivos produtos. O que a gente faz com o nosso, eles fazem com o deles. A decomposição em etapas de complexidade crescente, então, é uma árvore de montagem, ao contrário. A conexão com as disciplinas do curso, porque isso é um dos tópicos. Então, em lugar de você chegar lá para ele e falar assim, nós temos um fenômeno de transporte, depois nós temos operações unitárias, não temos... Não, nós não falamos nada disso. Agora você está vendo? Ah, tá, um líquido você tem que levar de um lado para o outro. Você não leva em balde. Como é que você vai levar? Ah, tá, você vai por uma bomba. Então, ele vai construindo essa conexão com o curso. A valorização da matemática é uma ferramenta da engenharia. Isso é fundamental. É interessante como esse ano nós fizemos uma experiência. Foi muito interessante. Nós chegamos na sala de aula, demos um problema fácil de resolver com grau crescente. Resolver um sistema linear. Muito fácil. de ordem 2, ordem 3, ordem 4, ele vê que ele... Vou precisar de uma ferramenta se isso daqui começar a ficar mais complicado. E em conexão com o processo dele. E é interessante como ele, muitas vezes, resolve um problema dentro daquilo que estava escrito lá atrás. Ele resolve o problema e não faz ideia do que ele está fazendo. Porque quando ele tem que fazer a conexão com o problema dele, que aí é um nível mental mais complexo, porque ele tem que pensar sobre o processo, do processo, gerar o conjunto de equações, aí a coisa pega fogo. E aí ele não enxerga que o que ele está fazendo, o que ele está resolvendo no final é o mesmo problema que é um sistema linear que ele tinha lá atrás. Aspectos não formais, apresentação em público, eles têm que fazer a apresentação, a linguagem que se usa para fazer a comunicação, relatórios, prazos, comportamento ético. Esse ano nós não fizemos essa experiência, mas no ano passado nós fizemos uma experiência muito interessante. Os grupos, um tinha que explicar para o outro seu próprio processo. Gente, é impressionante como se perde informação, como você tem que organizar a informação. É um trabalho muito interessante você fazer entre eles mesmos. Quem tinha que apresentar o processo, então suponha, o grupo 1 tem um processo, apresentou para o grupo 2. O grupo 2 tem que apresentar o processo do grupo 1, não é o próprio. O que ele entendeu do processo do colega. isso foi muito rico e a gente percebe como eles não, embora tenham estudado, ainda não tinham feito as conexões, não dominam aquilo. Enfim, são coisas desse tipo que permitem a gente saber em que ponto, ou avaliar em que ponto da apropriação de conhecimento que eles estão. Então, essa foi a disciplina, é o que a gente faz na disciplina de AQ101, com essas dificuldades que nós não temos um ambiente próprio para fazer isso. A outra disciplina, projeto químico, eu usei essa figura que está no livro do Geoffrey Patti também, que é aquela parábola dos seis cegos apalpando um elefante. Ninguém descobre que é um elefante, porque um apalpa a tromba, acha que é uma coisa, acha que é uma cobra, o outro apalpa o rabo, acha que é uma corda, o outro apalpa a perna, acha que é uma árvore. Então, numa disciplina que chegava no final, era isso que acontecia. É isso que acontece. Se você não vai construindo as relações, ajudando o aluno a construir relação, ele chega no final sem saber o que ele está vendo. E ele nunca vê o elefante. Se você não constrói, isso é, se você não ajuda o aluno a construir, não é você que constrói, ele tem que construir. Então, aqui nessa disciplina, antes, a gente dava o problema aberto e achava que ele ia construir todas as relações que precisava, tinha fechado a engenharia química na cabeça. Nunca tinha feito isso. Na aula, a gente dava apenas umas diretrizes básicas e o aluno que se vire. Aquela mania que a gente tem, falar assim, não, o aluno vai se virar sozinho, é claro, ele já está no quinto ano, como é que ele não vai fazer? Ele tinha que procurar o professor, só que aí ele vai procurar o professor na sala, como é uma disciplina com o uso intensivo de simuladores de processo, se ele não tem a ferramenta, ele vem com uma coisa que às vezes, por exemplo, ele não entrou com o dado de forma correta e não consegue sair do outro lado, então se fala, ah, bom, o seu dado, mas a dúvida dele não é essa, é um detalhe. e aí você não conseguia avançar. O feedback era demorado e pouco esclarecedor e tinha notas intermediárias. Aqui nós fizemos uma experiência, isso daqui já não é uma experiência, isso daqui já está consolidado. O problema é controladamente aberto, então nós damos um guia, há múltiplas soluções, mas as múltiplas soluções são viáveis, então você faz um projeto para dar certo, você não faz um projeto para dar errado. O dar certo não quer dizer que o seu projeto vai funcionar, mas que você vai compreender o que está acontecendo e poder propor soluções. As diretrizes básicas e objetivos são muito bem definidos. É uma disciplina que ele tem oito relatórios intermediários. É presencial no ambiente com ferramentas, então o professor está na sala, o aluno está na frente, os grupos estão na frente do computador com todo acesso que eles precisam e aqui haja também bastante saliva, porque você atende os grupos individualmente. E foi muito interessante porque não tem uma nota intermediária. Por quê? Porque a nota intermediária tinha um efeito muito perverso, o aluno procurava a nota e não o resultado do relatório. E quando você está fazendo um projeto, todos nós já passamos por isso, não necessariamente ele está dando certo no meio, ele tem que dar certo no fim. Então, muitas vezes, você está testando coisas, você está indo por caminhos e ele tem que explorar esses caminhos. Então, quando ele recebe e diz, está errado, mas o que é errado? Se é um problema aberto. Então, você tem que testar os caminhos, ver, olha, isso não aconteceu, eu tenho que retornar. Então, tiramos as notas intermediárias, tem a avaliação dos professores, os professores se reúnem e fazem a avaliação de todos os grupos. E tem a avaliação de pares. Aqui também, que nós trabalhamos com a questão da ética, é bastante complicada essa disciplina, não é tão simples assim. Então, ela tem feedback e aí, corra-se atrás, porque os alunos entregam o relatório e na semana seguinte você já dá o feedback. Dê tudo. Numa conversa individual com os grupos. é bem forte a disciplina. Então, o objetivo é que o projeto tem que dar certo. Ao final, tem que ser viável o projeto. Não é o ótimo, ninguém está buscando o ótimo, nós estamos buscando alguma coisa que funcione, que ele faça todas as relações de engenharia química no projeto. O que a gente trabalha? Outros componentes não curriculares. Gerenciamento de prazos. Eles aprendem que não dá para fazer na última hora. É sempre um trabalho que não dá para fazer no dia anterior. Não funciona. Cooperação. E aí, aquela coisa, porque muitas vezes o trabalho em grupo é um trabalho individual que você junta. E aqui, frequentemente, não dá para fazer isso. Eles têm que cooperar, eles têm que estar juntos trabalhando. Então, uma coisa muito interessante, porque é um semestre perverso, que é o penúltimo semestre de engenharia química, em que o aluno já está olhando o mercado de trabalho. Essa disciplina é terças-feiras, sempre, teoricamente, das duas às quatro para o grupo do integral e das sete às nove para o grupo do noturno. Eu tenho que bloquear a sala de informática o dia inteiro. Porque eles trabalham intensamente o dia inteiro. e você, e se você fica lá o dia inteiro, eles demandam de você o dia inteiro. É impressionante. Gerenciamento de conflitos, o cara que não trabalha, que encosta, os próprios colegas reprova. É uma coisa muito interessante, porque como você tem que trabalhar com prazo, você tem que trabalhar com entrega, você tem que fazer alguma coisa, eles, aquele, é muito interessante. você tem que se preparar, tem relatórios técnicos, comunicação escrita e tem uma apresentação oral com tempo controlado. Então, você, e quem vai apresentar é sorteado na hora da apresentação. Então, todo mundo tem que se preparar. Não dá para fazer de outro jeito. O último que eu vou falar muito rapidamente é reatores químicos. Essa é muito complicada, exige um domínio de várias matérias da engenharia química. É o coração da engenharia química e é uma disciplina matematicamente muito complexa. Aqui, eu tenho tido experiências de apavorantes com respeito ao conjunto da obra. Realmente, aqui, a coisa pega fogo. Aqui, eu teria espaço para uma discussão muito mais aprofundada do que a gente tem feito de diagnóstico. Então, aqui nós temos procurado, aqui, tem um nó muito grande, que é o conhecimento prévio, que é muito vasto, desde métodos numéricos, modelagem matemática, cinética, termodinâmica, fenômeno de transporte, transferência de calor e massa, é bem complicado e como é que nós vamos gerenciar isso? Então, nós estamos, esse semestre, evoluindo um pouco mais no que nós estamos fazendo. Essa disciplina tem praticamente um desafio por aula. É um desafio para os alunos e para nós preparar tudo isso, em que eles têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar e são colocadas questões que envolvem conhecimento prévio deles, tem que trabalhar na aula e, frequentemente, a gente percebe onde é que está o nó. Nesse momento, a gente vai para a lousa, para o computador, para o que que seja, e, então, você tem que estar muito bem preparado, porque pode aparecer qualquer dúvida no caminho. Então, são exercícios em grupo problematizadores. E aqui também, o ambiente físico é um limitante. É um limitante, porque são turmas grandes, nós estamos fazendo essa experiência com as turmas do período noturno, que são menores, que têm respondido muito bem. e o nosso desafio é chegar na turma com 60 alunos. O que nós temos observado esse semestre? Mesmo sendo a disciplina que ela é ministrada segundas-feiras das 7 às 9 e quartas-feiras das 9 às 11, ou próximo disso, 10 e 45, nós temos tido quase que 100% de presença. A média tem ficado em 95, 96% de presença na sala de aula. Os alunos não saem da aula, não saem da aula, não ligam o celular. É uma coisa que impressiona, mas eles têm muito trabalho a fazer, mas o problema é sempre que não é colocado de uma forma tradicional, é colocado como um desafio da vida profissional. Escuta, você foi convidado, você trabalha num lugar tal e foi colocado esse problema no seu colo. Qual a solução que você vai dar para ele? E aí a gente vai desenvolvendo, tem muitos problemas que são bastante complexos e nós damos um guia. Pense sobre tal coisa, pense sobre isso, faça tal coisa. É sempre, o problema tem que ser sempre muito bem estruturado. E olha, a gente corre assim, contra o relógio, porque para preparar tudo isso, quer dizer, a cada semestre a gente tem observado o que tem acontecido e no semestre seguinte tem trazido novas experiências. Isso realmente tem dado um trabalho que tem vezes que a nossa dedicação ali é muito grande para construir essas disciplinas. Então, o que eu falaria aqui, que primeiro, a palavra que eu colocaria nessas experiências ativas, é desafio. É desafio mesmo. Dizer que é fácil, não é. É um trabalho em desenvolvimento. Exige muita dedicação. E o que eu acho, o que nós temos visto, eu acho que essas experiências a gente tem conseguido levar à frente porque nós trabalhamos em mais de um professor. Isso tem sido fundamental porque, primeiro que a gente foi uma para a outra, toda coisa pega fogo, quer dizer, a gente chora, ela está aqui, a Lucimara está ali, pode levantar a mão para mostrar quem é. A gente se apoia uma na outra, chora as pitangas muitas vezes. Tem vezes que o problema no dia anterior é um, quando chega na hora da aula, nós já mudamos, o problema é outro, nós já refletimos, pensamos, nós vivemos a aula. E esses espaços para discussão eu acho fundamental porque dizer que a gente chega na sala de aula, faz uma coisa dessa, dá certo? Não é verdade. Isso não dá certo da primeira vez, não quer dizer que você vá desistir, você precisa conversar com seus colegas, ser instrumentalizado. Todo esse caminho foi um caminho duro, a gente leu muito, trocamos muitas ideias, conversamos com muitos professores, fui em muito seminário, fui em muito não sei o quê, estou fazendo curso, eu saio do curso do Sérgio na quarta-feira na hora do almoço, à noite, às vezes eu já estou dando uma aula diferente daquilo que eu tinha imaginado, em função daquilo que eu escutei. A gente precisa, a gente acha que domina a arte de ser docente e não domina. Isso é um trabalho contínuo, porque você está mudando e o seu aluno está mudando. Dizer que isso é um trabalho que termina e não é. Então, quem quiser entrar em contato com alguma coisa, está aí o meu e-mail. Eu agradeço a paciência de vocês em me escutar durante todo esse tempo e se alguém tiver alguma questão, podemos continuar. Maria Tereza, obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, a gente tem o intervalo para o café, aí o Marco Antônio volta, fala talvez das 11h até meio-dia e a gente tem meio-dia até meio-de-meio para responder as questões. Eu gostei muito da apresentação que a Maria Tereza fez, porque a gente ficou sabendo um pouco de como foi essa viagem de 2012, porque eu também não tinha ideia de o que vocês viram, do que foi feito e achei importante você dar esse panorama, já que a gente está trazendo as pessoas que fizeram essa viagem e sabiam o que aconteceu. Bom, então agora a gente vai para o café e aí volta às 11h com a palestra do professor Marco Antônio. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado. Obrigada.